Arocaí Salarinha Dijon, eu vou ver que eu vou ver Hum, out Montanité a prazer En suçupon animalité En suçupon animalité En suçupon animalité Oh, oh, oh Ya, ya Go, go, go Go, 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 go 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 La sala jovem e a solução Para a vida de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quidadoção Amém. 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 Amém.